Música Ramon! Oi, Zinho! Aqui, cara! Quanto tempo! Não sabia que tava no Brasil, o Zé, não falou nada. Pois é, tirei uma folga e resolvi aparecer. Não dá pra ficar tanto tempo longe do Rio. Aliás, faz um bom tempo que a gente não se vê, hein? Três anos. Três anos sem o céu e o mar de Ipanema. Ah, mas você tá reclamando de barriga cheia. Miami também é um paraíso. O clima, as paisagens, o calor das latinas... Bom, vamos deixar esse assunto pra depois? Não é melhor a gente ir direto pra nossa conversa? Sim, claro. Mas não entendi a prazer do outro lado. Mas tem algum problema eu ficar aqui? Não, claro que não. É que o assunto é de segurança nacional. Nada que interesse a empresários relaxes como você. Eu diria um empresário próspero. Ah, ampliou a loja de Miami. Digamos que eu esteja me dedicando também a outros negócios. Mais rentáveis. Viu o material, Sete? Vi. Você não acha que é perfeito pra apresentar esse peito do narcotráfico? Isso é discutível, Zíris. A coisa é muito mais séria do que você pensa. Virou, deputado? Com esse trunco na mão, vou fazer história na Polícia Federal? A coisa é tão séria que eu fiz toda a investigação sozinho. Não dá pra confiar em ninguém. Você sabe. Eu sei, mas o esquema é muito complicado. Ih, Sete, ele não tá entendendo. Quem não tá entendendo aqui é você, amor. Sua praia é outra, irmãozinho. Você ficaria arrepiado se soubesse um terço do que se passa na Polícia Federal. Cuidado que a surpresa pode ser sua. A mesma síndrome de marido traído. Devagar aí, amor. É, devagar. O que você tá falando, cara? O carro do traficante-chefe? O que isso tem a ver com a nossa discussão? Pelo amor de Deus, Zíris. Você ainda não entendeu? Tá, tudo bem. Vamos lá. Quem que sempre gostou de múmia? Sarkov. Melhor dizer. Quem que sempre teve mania de carros? Me diz. Então é por isso que... É por isso que eu estou aqui. O Bugatti Veron 16.4 é minha mais recente aquisição. Paguei por ele um milhão e seiscentos mil dólares. Se você quiser, a gente pode dar uma voltinha nele lá em Mariana. Meu Deus, amor. Então você é o chefe do... Meu irmão? Traficante? Bingo! Custou entender, hein? Devagar, amor. Devagar aí. Segura a mão. Vou começar direito com Osíris. Ele vai entender. Não, eu não acredito nisso. Eu também não creio em brujas. Pelo que ela sai, ela sai. Você sempre optou pelo fácil na vida. Mas eu nunca imaginei que chegasse a tanto. Virar bandido. Assassino, amor. Ô, eu sou traficante. Eu não sou assassino. Epa, devagar aí vocês dois. Não, falando devagar. Não, eu me nego a aceitar isso. Olha, o negócio é o seguinte. Você pode ser o chefe da polícia federal no Brasil, mas eu sou o chefe do narcotráfico nas Américas. Na guerra do poder, eu sou o mais forte. Você conhece a lei. Chega, amor. Chega. Devagar. Segura a mão daí. Olha aqui, Osíris. Essa parada não precisava ter chegado a esse ponto. Se você não insistisse com essa porcaria das suas vexas. E você, insete? Quem diria um deputado se prestar um papel desse? Como pode ficar calado sabendo de tudo? Não entendo. Como pode acobertar o Amon? Meu irmão, o buraco é mais embaixo. O deputado não é quem você pensa? Eu não acredito nisso. É isso aí, Osíris. Amon e eu somos os tais sócios. Dentre outras coisas, somos também acionistas de uma das maiores companhias aéreas do Brasil. A sua relação com os crimes do Amon vão além da conivência e da proteção. Você também é um deles. A política exige certas coisas. Eu cheguei assim, cheio de boas intenções e era bobinho feito você. Mas só cresci rápido porque eu aceitei o jogo. Como pode passar por cima dos seus princípios, Sete? Justo você, o jovem político mais respeitado do país, orador brilhante, cheio de discursos pela democracia. Eu não te disse, Osíris. É tudo uma estrutura montada. Tudo faz parte do jogo maior do poder. Você pertence ao Conselho de Ética e decoro parlamentar. Você ajudou a criar a lei anti-drogas, pô. Pois então, não te parece estratégico? Não acha oportuna a minha influência na CPI do narcotráfico e do tráfico de armas? Nos tornamos imbatíveis. Eu, com o poder das conexões na mão, e o Sete, regendo o Congresso. Mas, fica tudo mais fácil. Nosso pai foi um desembargador. Eu sou o chefe da Polícia Federal e cheguei cedo ao cargo. Sem conchavos, sem propinas. Ninguém me corrompeu. Mas tá prestes a cair. Você não tá entendendo, delegado? Sua carreira agora tá ameaçada. A Polícia Federal ainda tem a sua importância. O Senado tá corrompido. Mas isso não compromete a maior instituição policial do país. Ainda existe a Polícia. E a Justiça. Polícia, a Justiça. Você tá vendo mais alguém aqui? É como na velha infância, mano. Nesse jogo. Ou carro, ou sarcófago. Escuta aqui, irmão. A parada é o seguinte. Tu tem que fazer a escolha. Para de cheirar essa merda! O Mordinho tá aqui há quase oito horas. Porra, sete. Vamos acabar louco isso! Calma, mamãe. Segura a onda aí. Vamos dar ele mais uma chance de reação. Eu não tenho a noite toda. Eu sumi. A coisa não morre aqui. Ou vocês pensam que eu subi na Polícia Federal assim? Sem nenhum talento. O que você tá querendo dizer com isso? Quem mais tem pra entrar? Acham que eu ia descobrir a rede do narcotráfico no Brasil? E guardar o segredo disso? E se eu morresse? Ah, sim. Então quer dizer que você tem alguém da sua confiança? Da minha total confiança. Ah. Sheila, te seguiram? Deixa de ser idiota, delegado. A moça tá aqui porque quer. Eu contratei a Sheila. Pra te envolver e te seduzir. Assim que eu percebi que você tava avançando demais com as suas investigações. Como você pode? Eu só fiz a vontade. Você é um escroto, sete. E pensar que é o presidente da Câmara. Escrota é um escândalo. Tá pensando o que, meu irmão? Como é que tu acha que eu consigo me manter lá? Sobreviver no poder ter seu preço. Então. Vai colaborar? Vai aceitar o jogo? Mesmo que eu aceitasse. Que garantias eu teria? Tu tem que esquecer essa porra, porra. Dá me entender? Conteúdo no pet bribles, investigações, tudo. Não tem mais parada, meu irmão. Tu tem que fazer a escolha. Então. Vai colaborar? E aí? Não. Tchau.